Tá descontraindo aqui. Quando tá valendo, dá impressão, sabe o quê? É que quando dá o play, dá a impressão que abre uma cortina e estão todos os olhos olhando pra gente. Bom, eu vou conversar com Ana Paula Silva, a platinum blonde que faturou agora em Orlando pelo Europa Games, da categoria Women's Physique e Top 3. E a gente vai conversar sobre biquíni, pintura, make-up, entendeu? E um medinho que dá quando ela sobe no palco que ela vai dizer pra gente como é que ela resolveu isso. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bom. Me conta uma coisa interessante. Eu vi a sua coreografia individual e dá pra ver que você tá trincada ali, sabe como é que é? Você, não é uma coisa, você, tudo bem, você é profissional, você faz a rotina que tá na tua cabeça e você faz essa rotina com naturalidade. Mas não é uma coisa sua espontânea, é uma coisa que você treinou. Minha maior deficiência sempre foi o Paulo. Exatamente. Então a gente percebe que você, apesar de ser profissional, é uma pessoa introspectiva, é tímida. Sou, a paixão. E aí, entendeu? Eu sei que parte dessa timidez foi jogada fora com truques que você aprendeu com a Vivi. Sim. Como é que foi essa ideia? Vivi foi uma fada, né? Que caiu aqui na minha... É, Vivi, que é pros íntimos Viviane Romagueira. E aí, dependendo da categoria, você entra com todas juntas, faz o quarto de volta, né? Mas no Aluncio Zic, e ainda mais no profissional, você faz uma apresentação individual, depois você entra com todas, né? Depois você faz a tua outra apresentação individual, que é a coreografia. Tem um protocolo diferente. Então, pra quem é tímido... É. É a morte. É a morte. Pois é. E aí, então, diz pra elas, o que você acha que foi o mais importante que a Vivi te ensinou, entendeu? Que ajudou você realmente, te alavancou a... O profissionalismo da Viviane é... É, é incrível. É incrível. É muita estrada. É muita estrada. Ela consegue trabalhar o teu psicológico, ela consegue fazer com que você esqueça. Ali é o teu momento. Sou eu, Ana. Eu tenho aqueles minutos ali pra mostrar quem sou eu. Ei, tô aqui, ó. Então, assim, nas aulas dela, ela sabe como passar pra você tudo que você vai fazer no palco. Então, quando você vai, você sobe ao palco, você já vai com aquele pacote pronto, sabe? Sem te deixar inseguro. É, e agora? O que que eu faço? Não. É tudo ensaiado. Até como você vai receber o troféu. Ela te libera... Maninha, você tá liberada. Quando ela fala que você tá liberada, porque até como a forma de você pegar o troféu, ela já te ensaiou. Não é só pose. Não. Porque, às vezes, o fato de você sair da costilha, ir lá pra frente, né, e se posicionar... É o que ela fala pra mim. Você pisou no palco, não disarma mais. É, é, é. Não disarma. Pá. Não tem relaxar no palco. É só quando você descer. A coreografia, pra mim, era uma coisa que... É de outro mundo, né? Eu tenho vídeos comprovando isso, né? Ah, é? É, gente. Como é? Falha nossa. É, como eu rio... A minha estreia no bodybuilding, no Tijuca, eu travei, eu comecei a rir. A minha sorte, velho, é que o físico era muito bom. E se não fosse isso, eu tinha ido por água baixa. Pois é, mas é o teu negócio. A coreografia, infelizmente, pra maioria dos campeonatos, quando você vai fazer a coreografia, você já foi julgada. A tua nota já tá lá no fumo. É. Entendeu? É até um pouco desanimador, né? Em alguns campeonatos, sim. Agora, você pega alguns campeonatos lá fora, que ali na prévia, eles já tiraram já... É, na prévia. A base do resultado. É claro. Mas alguns campeonatos são julgados na final. Então, você não pode arriscar e chegar com a coreografia a desejar, né? Porque, às vezes, o atleta consegue se superar tanto, que da prévia pra final ele muda. E o árbitro tem que conferir isso. Tem que conferir, entendeu? Você pegou o WhatsApp das meninas que te ganharam? Não. Ah, só da Eve, da Eve, peguei. É brasileira, é. É, porque é brasileira. Por eu estar com essa visão de competir agosto e setembro, já retornei à dieta e vou já me ajustar... Tá perto, né? Tá perto. Responda rápido. É, é. Eu imagino. Como o Panayim falava, a metade dos cabelos brancos dele eu fui a culpada, né? Que quando eu iniciei eu chegava faltando um mês, um mês e meio e falava, vou competir. E aí ele tinha que se virar. Ao mesmo tempo que eu ganhava eu perdia e no final dava certo. É, né? O profissional não pode ser assim, né? Mas... É. Não, mas vai ganhando experiência e vai ficando abusadinha no portão. É, é. Vai ficando mais folgada. Esse biquíni que você posou é incrível. Você que fez, mandou fazer com quem? Bate aí. Esse biquíni eu consegui nos 45 do segundo tempo com a Anne Freitas, né? Ah, é? Como é que é isso? Você pediu ou ela mandou pelo FedEx pra você? Na verdade eu tenho, eu tinha uma amiga que ela falou, Ana, eu quero que você fique com meus biquinis. A Luciana Félix, que compete no Amador na categoria Body Fitness. Então ela confecciona os biquinis delas, são maravilhosos. E aí eu falei, tudo bem. E aí ela me deu alguns biquinis, eu falei, bom, biquinis eu já tenho. Quando eu mostrei pro Panaim, Panaim falou assim, Ana Paula, biquini no Pro não é essa fralda. O padrão do Pro é diferente do padrão do Amador. Eu falei, e agora Panaim, o que eu faço? Falta duas semanas pra eu competir. Acho que não chegava nem a duas pra eu embarcar. Aí ele falou, peraí, deixa eu falar com a Anny. Aí a Anny tem um mega bom gosto pra fazer os biquinis, né? E prática, né? Aí a Anny foi, ó Ana, eu tenho esse biquini aqui. Falei, beleza, dá tempo de chegar? Dá, eu posto amanhã pra você. O biquini chegou na régua. Nossa! E eu falei, caramba, será que vai dar? Eu falei, Anny, será que vai dar? Porque a gente tem diferença de tamanho, né? Que rosto e tal. O biquini caiu, parecia que tinha sido feito pra mim. Ficou perfeito! Valeiru! Já que a gente tá falando de biquini, preparação, o quê? Pintura você, como é que você resolve a pintura na hora lá? Porque você foi sozinha, né? Não, na verdade eu fui com a Débora Carvalho. A Débora é a literatura aqui da IFBB Rio. Sim, e ela te pintou? Não, eu fui com ela, ela sempre me dá o suporte. Chegando lá, a Cavilha, a Cicela Cavilha tava com uma atleta que ia competir na NPC. E aí alugamos em quarto juntos, todo mundo junto. Mas até então sai daqui programada pra fazer a pintura do evento. Eles tem lá o jato, você paga os 150 dólares e eles te fazem a manutenção dos dois dias. 150 dólares, neguinho aqui reclamando. 150 dólares. E a maquiagem, e ó, e a maquiagem são 100 dólares por dia. Por dia. Agora, é uma maquiagem incrível, a do rosto. E aí eu tratei já daqui do Brasil mesmo, tratei com a menina de lá, programei a minha maquiagem por dois dias, do sábado e pro domingo. Quando eu fiz a maquiagem, a maquiagem era tão boa, tão boa, que eu fui lá, a Priscila me pintou, ela falou, Aninha, você quer que eu te pinte? Eu falei, Priscila, não pode dar errado. Aí ela, eu sei pintar, mas fico com medo de ser você. E aí eu falei, vamos lá. E aí me pintou o dia anterior, né, na madrugada da Prélia. Era o Protam. Ela me pintou, a pintura ficou maravilhosa, ficou fantástica. E sem fazer esforço em nada, no quarto, o hotel era bem pertinho do evento, fiquei no ar condicionado, a pintura secou de boa. E a maquiagem, a menina, foi sábado cedo, né, no dia da minha prévia, me maquiou. Quando eu cheguei do evento, a maquiagem intacta, assim, não tinha nada, porque aqui no Rio a gente compete, você descendo o palco já tá tudo borrado. É, borrado, é. O Orlando tava fazendo calor, mas como era bem perto... O barro lá o clima é seco, né. Acabou a prévia, eu corri pro hotel, fiquei no ar condicionado deitado, até o dia seguinte... Dormiu com a maquiagem? Aí a Priscila, Aninha, não se mexe, fica com o rosto, ó, pra cima, não vira por... É, forramos um lençol preto na cama, ela tava com uma atleta que ia competir no NPC, e eu na Rio a Priscila, ó. Deitamos na cama, ficamos lá, ó, nem mexia o rosto. Dia seguinte, a maquiagem, exatamente como estava a menina tinha deixado. A única coisa que nós só mexemos, vamos botar uma sombra só pra dar mais uma iluminada. Ela mexeu só na sombra, mas foi com a mesma maquiagem. Tá, mas você acha que ela se preocupou mais em dar ênfase pra onde? O quê? Pros olhos? Ou pra cá? Os olhos. Os olhos? Os olhos, tá, se você pegar a foto, os olhos tão muito bem... Como é que se fala quando você fala? Bem expressivo? Expressivo. Se você fosse dar uma dica de maquiagem pra uma menina nova, que você estava hoje no wellness ou no wellness physique ou o quê? Qual seria a dica? Porque é o teu negócio, o pessoal que tá começando não tem recurso. Então vai ela mesma se maquia, se maquia e etc. Faz muita diferença você pegar um maquiador profissional e você se maquiar. Claro. Eu me maquiei no evento anterior e não gostei dessa experiência. Porque assim, uma maquiagem você pode entestecer teu rosto. A maquiagem faz diferença. Você pode às vezes fazer uma maquiagem e a expressão dos teus olhos tá fechada, fris, você pode pôr uma sombra que escureça muito teu rosto, sabe? Como eu já vi em atletas aqui no Brasil competindo aqui, usou um tom de sombra onde você praticamente não viu os olhos da pessoa, sabe? O nome ficou meio... É, e no composito... Você precisa iluminar o seu rosto, sabe? Então assim, a maquiagem profissional faz muita diferença. E dessa vez eu falei, não, eu vou podendo fazer isso. Mas essa maquiagem, esse tipo de maquiagem de lá, a gente ainda não tem aqui pelas profissionais. Ou você acha que ainda tem uma outra profissional que saberia? Lela, eu não posso falar daqui porque aqui quando eu competia, a gente não tinha todos esses recursos que hoje em dia... Não tinha esse padrão de qualidade hoje em dia. É, eu acho que hoje em dia melhorou muito o padrão de qualidade para os atletas competirem. Melhorou muito. Quando eu comecei a competir, a gente pintava com Grintan. Era aquela pastinha que você pintava e não podia mais encostar em lugar nenhum. A maquiagem era a gente que fazia. Então assim, hoje em dia você vai no evento, tem várias maquiadoras se disponibilizando no evento para fazer. Tem a máquina do bronze que a federação coloca lá. Então assim, hoje em dia você tem vários profissionais... E várias opções, né? E opções. Bom, então a chance que a gente tem de ver você no palco de novo pode ser tampa em setembro, setembro ou agosto? Na verdade, agosto e setembro. Agosto e setembro? A minha programação é que eu vá nos dois. Agosto e setembro, é. Vai fazer um strike logo. É porque são os dois últimos antes do Olimpia. Tem acho que até mais algum mais distante um pouco. Por esses serem mais próximos e a passagem ser mais em conta do que os demais campeonatos, eu optei de repente pegar esses dois, dependente do resultado, mas aparecer novamente. Não é isso que acontece, Lina? Seguido. Por exemplo, lá fora as meninas estão competindo um monte de campeonatos. Sim, é porque pra elas basta pegar o ônibus, né? Então elas estão pontuando. Então a gente nunca sabe, por exemplo, se eu tivesse pego dois, três campeonatos em sequência e tivesse atingido entre segundo e terceiro lugar, eu estaria automaticamente classificada. Até fecharem as classificações ainda não está confirmado, né? Porque tem várias competindo. Sim. Então assim, com um campeonato eu não posso dizer que eu estou classificada. Eu não estou. Estou longe ainda. Quantos shows mais ou menos você acha que seria uma dura? A gente não sabe quantas estão competindo e quantas elas estão de pontuação. Então não... Mas no barato assim, uns três, quatro? Eu acho que de repente três ou quatro, sim. Eu estou fazendo conta aqui é o seguinte. É uma questão de proposta de patrocínio. Não adianta nada chegar alguém pra você, entendeu? Você no pró, o cara te prometer um tanto de suplemento por mês, entendeu? E mais uma passagem pro estadio de alimentação. Não vai fazer muita diferença pra você. Eu vou te falar que assim, hoje em dia, uma passagem ajuda. Tá, ajuda, mas cá entre nós, pra fazer o pacote completo mesmo... Como se fosse, se eu tivesse... Pelo que você está dizendo, eu estou concluindo. Eu queria muito ter ido pro Canadá. Uma passagem pro Canadá é mais de cinco mil reais. Sim. Se eu ganhar uma passagem pro Canadá já me ajudou, porque as outras duas eu me viro e compro. É melhor... Melhor do que nada, realmente. É claro que se eu pudesse ter três no ano, né? Como eles dão geralmente, são três no ano. Seria maravilhoso. Sim. Mas na situação, hoje em dia, se alguém chegar e me der uma passagem, eu vou adorar. É mais um que eu tenho pra tentar, entendeu? Você soma. Ah, é... Pra quem não tá com nada, se você ganha mais um, é mais uma tentativa que eu tenho. Então assim, se eu tô me programando pra ir a dois, eu vou em três. Então você tem que ser... Pé muito quente, pra que o patrocinador acredite em você e te pague esse pacotão todo. Né? É. E aí quantas marcas? E aí vão fazer contas, gente. Mas é aquele negócio, não vai que você compete um e eleva. Não. Como já teve. Sim. A creta que chegou competiu e elevou. Mas aí fica todo mundo de olho aberto aí, né? Toma ela, bela, todo mundo de olho. A Ana vai lá e pumba. Né? Vence, leva. E aí? Como é que fica, entendeu? Mas o que eu penso é isso mesmo. Quer dizer, você tem que ser campeã de preparação e campeã de bolsa também. Você é favorável daquela política que o importante é estar lá, estar nesse meio, zanzando pra lá e pra cá, do que lutar pra ir pro topo? Não. Eu quero lutar pra ir pro topo. Não quero estar lá pra eu estar lá. Né? Então assim, se eu for, se eu conseguir uma, se eu conseguir duas, se eu conseguir três vezes, não importa quantas vezes eu conseguir estar lá pra tentar essa vaga, que seja uma, mas que eu vá pra brigar por essa uma. Entendeu? Então agora eu quero ir dessa vez melhor do que eu fui pra tentar brigar por essa vaga, mesmo que eu não consiga. Mas eu vou pra brigar. Entendeu? Pensamento de profissional é outro esquema. Ninho, é um prazer papear com você. Espero voltar a conversar com você depois de tampa. Quero te ver depois que eu me classificar. Que eu vou te falar. Falei que eu ia conseguir? Pois é. Vamos conferir isso. Galera, tá aqui ó. Workout, Tijuca, tem muita história atrás desse nome aqui. E como, né? Entendeu? E como, né? Isso aí é outra entrevista, juntar a galera toda aqui. Andrezão, Vivi, você. Entendeu? Legal, pessoal. Antigo aí tem a história pra contar. Pegar a galera antiga aqui, pô, é muita história pra contar. Já vem da Neves, né? Da Neves lá, Marisa e Barros. Da época da Neves. Tipo 94, 95, por aí. Que hoje fez uma marca muito forte, né? Que era Neves e agora Workout. Exatamente. Outra marca bem forte. Muito forte. E que tá aí com a Nata, né? Claro. No Rio de Janeiro tá aí. Virou academia de atleta aqui, né? O pessoal vem pro Rio, vem todo mundo pra cá. É, é verdade. Mas assim, eu acho que aqui concentrou muito a galera da competição. Então assim, o público vem muito atrás disso. É, claro. Vem atrás de vocês. E o pessoal é muito legal aqui, né? Tem aquela coisa assim, ah, sou atleta. Não, não, não. A receptividade aqui é muito boa. É exatamente como eu tô me sentindo. Eu cheguei aqui, eu entrei. Abraça um, abraça outro, abraça outro. Pô, é, a gente tá em casa. Galera. Tem que vir fazer um treino, né? Hã? É. Tem que voltar a treinar. Essa é outra história. Tem que vir. Acabou a entrevista. Acabou a entrevista. Força sempre, galera. Tchau, tchau, tchau.